Chegou aqui agora a mulher mais linda e mais bela que os meus olhos verão no dia de hoje. Mas eu não falo só da tua beleza, guerreira. Eu falo da tua postura e do teu coração. Deus está muito feliz com você, viu? Porque diante de tanta dificuldade, você continua com classe e continua com fé. Uma mulher linda por fora e linda por dentro. Que exala coragem, que exala fé, que exala perseverança. E é por causa disso que o adversário está tentando te parar. Porque você é uma mulher indestrutível quando está conectada, quando está ligada no céu. E o Senhor manda eu te dizer que tem um grande milagre chegando para o teu coração. Deus manda eu te dizer que tem uma grande alegria chegando para a tua alma. Se não for abusar da tua atenção, segue o meu perfil aqui para todos os dias eu conversar com você. Todos os dias te dar uma palavra de ânimo e de fé. Coloca o seu nome aqui agora nos comentários para eu estar orando e abençoando a tua vida e um coraçãozinho para me fortalecer. Porque tem uma mulher de fé, coragem, alegria, muita fé. Que tem deixado o inferno preocupado e tem alegrado o céu. O Senhor manda eu te dizer que ele está indo na tua frente, viu guerreira. Está abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Eu estou determinando na tua vida a bênção do Salmo 91. E aos anjos dar a ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingida, guerreira. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o livramento. Reva da garraçúria. Pois o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te protege. O Senhor é a tua sombra, a tua direita e a adversidade não te molestará de dia. E nem o terror noturno te alcançará pela noite. O teu final de semana vai ser muito abençoado, diz o Senhor. Declara que eu tomo posse em nome de Jesus.